E hoje quem prega para nós no programa é o Florismar Batista. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Florismar, que Deus te unja e abençoe muito e que a tua palavra seja benção para todos nós. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham pelo programa Vivendo a Palavra na TV Capital. E a alegria é sempre retornar a este programa. E nós iremos partilhar hoje a palavra do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18. A palavra de Deus vai dizer assim para nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo, vem, vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. Versículo 13. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem a mim. No versículo 15 vai dizer assim. Como meu pai me conhece, eu conheço o pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. No versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. No versículo 17, para você que nos acompanha em casa. O pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. No versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu pai. Palavras de nosso Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos que nos acompanham por este programa, Semeia da Palavra, no TV Capital. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é o bom pastor. Mas eu quero convidar você para fazer uma reflexão nesta noite. Quando Deus cria o homem, Deus infunde no homem tudo o que é inerente a ele. E o homem se encarrega de romper esta aliança com Deus. Então Deus, pensando no homem, se encarrega de enviar Jesus Cristo para reatar essa aliança. Só que, com o rompimento da aliança, também surgem as consequências do pecado. E uma dessas consequências nós estamos percebendo nos dias de hoje. O sofrimento, a demora de Deus, as pessoas se perdendo e tantas outras coisas que você sabe. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus é o bom pastor. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Essa é a grande diferença para aquele homem, para aquela mulher que caminha com Deus. Que tem Jesus como pastor. Porque a própria palavra está dizendo, o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus expõe a sua vida por nós. Tudo que nós pedimos para Deus, o Senhor nos concede. Porque a própria palavra está dizendo que o Senhor é meu pastor. Jesus é o bom pastor. E no versículo 12, ele vai dizer assim, O mercenário, porém, que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as suas ovelhas. Meus irmãos, meus amigos que nos acompanham. Nós, o Senhor não nos abandona nunca. Nós somos aqueles que o Senhor está 24 horas do nosso lado. Mesmo que você sofra, mesmo que você passe por uma dificuldade, a consequência do pecado. Nós somos homens e mulheres que sofremos. Mas, o próprio Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu estou do seu lado. Se você estiver passando por dificuldade, eu estou do seu lado. Eu não vou te abandonar se você estiver passando dificuldade. Se você estiver em situação difícil. E mesmo que você não esteja em situação difícil na sua vida, o Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor está dizendo aqui, o mercenário, porém, foge. Por que é mercenário? Aquele que foge, que deixa você na mão, é o mercenário. Mas, Jesus é aquele que está sempre conosco. O Senhor não nos abandona. Então, meus irmãos, eu convido você, nesse dia de hoje, depositar a sua confiança naquele que é o bom pastor. Naquele que está do seu lado, que pode te ajudar. Naquele que está sempre contigo. É esse o convite que eu faço para você. E desejo para você a paz de nosso Senhor e Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. O Senhor nos conhece. O Senhor é o bom pastor. E nós devemos ser as boas ovelhas. Se nós soubermos seguir a tudo aquilo que o Senhor realiza em nossa vida, com certeza, nós iremos para o aprisco, para a casa do Senhor. E lá teremos morada eterna. Amém.